Bom dia meus irmãos em Cristo Jesus, meu nome é Elisângela, tenho 42 anos, moro em Viamão no Rio Grande do Sul e é meu segundo testemunho aqui no canal. Desde que conheci o canal do Vinícius e a obra consumada da cruz, eu mudei muito o meu jeito. Eu era uma pessoa muito irada dentro de casa, eu me irritava muito com meus filhos e via isso sendo algo ruim, eu não me sentia bem. E lendo a palavra, conhecendo a nova aliança e estudando muito, comecei a ser cheia de paz e percebo que estou bem mais calma, graças a Deus. E achei uma bíblia e comecei a ler para estudar a palavra de Deus, só que dentro de mim eu não estava convencida de ler aquela bíblia. Então eu comprei uma outra bíblia e mesmo assim algo brigava dentro de mim que não era essas bíblias que era para ler, não sei, algo estranho. Então comecei a pesquisar na internet e o Vinícius indicou a editora e indicou a bíblia da Joyce Meyer e mais uns livros. Então eu estava lendo igual a palavra das bíblias e encomendei o livro Kriptonita e até que nada mais importe. E na semana do Natal eu saí com a minha filha e ela falou Mãe, eu vou te dar um presente. E eu disse, eu quero a bíblia da Joyce Meyer. E ela disse, tá, vamos entrar numa livraria e ver. Só que a gente entrou nessa livraria e não vendia a bíblia. E eu disse, tá, eu vou ver na internet e te aviso, te mostro para te comprar para mim. E ela disse, tá, pesquisa. Só que naquela semana chegou meus livros. E no lugar do livro, até que nada mais importe, veio errado. Veio uma bíblia de estudo, uma bíblia muito linda. E na hora eu fiquei meia mal, assim. Eu pensei, ah, eu vou fazer a reclamação e pedir o livro que eu queria ler muito. Só que veio o Espírito Santo, veio um pensamento e me revelou. É a bíblia, quem te deu foi Deus. Não é da Joyce Meyer, mas é da mesma editora. É uma bíblia de estudo, gente. E o Espírito Santo me disse, olha, era a bíblia que tu queria ganhar. E aí eu comentei com a minha filha e com a minha mãe. Elas disseram, viu, tu queria uma bíblia. Deus te enviou de presente. E encomendei igual o livro, porque eu queria ler. E fiquei com a bíblia. E agora eu leio, eu faço anotações. E eu estou muito feliz. Porque eu tenho certeza no meu coração que Deus mandou pra mim, sabe? E eu queria compartilhar esse testemunho com vocês, sabe? Porque Deus é muito bom. E quando a gente começa a trazer Ele pra vida da gente, eu trago Ele pra minha vida, que nem o Vinícius falou. Ele anda comigo por onde eu vou. Aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos essa verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.